Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje no Rio de Janeiro que os sinais de recuperação da economia indicam que não deverá haver aumento de impostos no país. Em primeiro lugar e mais importante, da recuperação da atividade econômica. Nós já tivemos já nos últimos meses a consolidação da recuperação da produção industrial. E isso ficou muito nítido e transparente no mês agora de julho, em que a produção industrial cresceu substancialmente em relação ao mês de junho, nos meses anteriores. E, portanto, apesar de estar caindo em relação ao ano passado, equivalente, que caiu muito nos anos anteriores, mas já está em franca a recuperação. E a mesma coisa é o índice de confiança empresarial e o índice de confiança ao consumidor. 1.200 homens do Exército e da Marinha chegaram hoje a Natal, capital do Rio Grande do Norte, para reforçar a segurança no Estado. Desde a semana passada, foram registradas várias ocorrências de vandalismo e depredações de prédios públicos e ônibus em 31 cidades do interior e da região metropolitana de Natal. Segundo a Polícia Militar do Estado, essas ações são uma forma de retaliação à instalação de bloqueadores de sinal de celular no presídio de Parnamirim. Os militares das Forças Armadas devem atuar no Rio Grande do Norte até o dia 16 de agosto. Ainda no Nordeste, foi entregue em Petrolina, também em Pernambuco, a primeira unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida a uma família com uma criança nascida com microcefalia. A casa foi entregue pelo ministro das cidades, Bruno Araújo. A beneficiada foi o Enia Letícia Conceição, de 29 anos, mãe de Carla Caroline. Pelas novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, famílias com crianças portadoras de microcefalia não precisam mais passar pelo sorteio para obter a moradia. Para ser atendida, a família também tem que estar enquadrada na faixa 1, que é do grupo com renda familiar de até R$ 1.800. Candidatos a concursos públicos federais que se autodeclararem negros vão ter que comprovar a informação. A nova regra é do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes. A partir de agora, quem optar por concorrer pelo sistema de cotas raciais nos concursos públicos vai passar pela análise de uma comissão que vai avaliar os aspectos, abre aspas, fenotípicos do candidato, fecha aspas, ou seja, as características do indivíduo que deverão ser verificadas obrigatoriamente na presença do candidato. A medida pretende dar mais transparência ao processo e contribuir com a redução da desigualdade racial no país. Os editais dos concursos devem detalhar os métodos que vão ser utilizados para verificar a veracidade da autodeclaração e que devem ser realizados antes de o resultado final do concurso ser homologado. Caso a comissão não concorde com a declaração do candidato, ele poderá entrar com o recurso. E se ainda assim a comissão entender que a declaração é falsa, ele será eliminado da seleção. Os concursos que já estão em andamento deverão corrigir os seus editais para atender as novas regras. De Brasília, João Pedro Neto. A lei que prevê a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais surgiu após estudos que comprovam uma grande diferença entre o percentual de negros no serviço público em relação à população em geral. Mas segundo o governo, essa nova regra que exige a comprovação da autodeclaração de quem é negro foi criada após recorrentes denúncias de fraude. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a segurança do espaço aéreo brasileiro será reforçada. A segurança do espaço aéreo brasileiro está garantida para os Jogos Rio 2016. Mais de 15 mil militares e 80 aeronaves da Força Aérea vão intensificar o gerenciamento do tráfego aéreo durante as Olimpíadas. Até o dia 19 de setembro, além do Rio de Janeiro, algumas cidades que vão sediar as partidas de futebol vão sofrer restrições. Zonas chamadas de áreas brancas, amarelas e vermelhas vão determinar onde cada tipo de voo poderá ser feito. Esta é a chamada sala de decisão, onde oficiais da Força Aérea acompanham a movimentação dos voos no país inteiro. É aqui que são tomadas decisões importantes, como, por exemplo, o momento de interceptar uma aeronave. Todos os passos são cumpridos rigorosamente. Então, o primeiro é o reconhecimento à distância, onde a gente vai identificar a aeronave de quem se trata. A partir do momento que ela é identificada, nós fazemos, caso seja de interesse da Defesa Aérea, fazemos uma modificação de rota, depois de interrogá-la, para que ela saia daquela região onde ela não deve permanecer em função das zonas de exclusão. Caso ela não obedeça às ordens da Defesa Aérea, ela pode ser submetida a um tiro de aviso. Esse tiro de aviso que consiste em quê? Um tiro lateral, onde ela vai visualizar que deve obedecer à Defesa Aérea. Caso isso não ocorra, ela pode ser submetida a um tiro de detenção. Um espaço para cultura, esportes e negócios. Assim é a Casa Brasil, que será aberta ao público na próxima sexta-feira. A expectativa é receber no espaço de 12 mil metros quadrados, mais de 10 mil pessoas durante os Jogos Olímpicos. Se os olhos do mundo estão no Rio de Janeiro, os brasileiros estão na Casa Brasil, um lugar que reúne o povo do norte e do sul, de leste a oeste. Cultura, culinária, esportes, música e cores, tudo em mais de 12 mil metros quadrados. Uma oportunidade para apresentar o Brasil ao mundo. É um evento que o mundo inteiro está assistindo, né? Então, acho que é a melhor oportunidade para o Brasil se vender. Acho que melhor até do que a Copa do Mundo. As portas da Casa Brasil abrem ao público na sexta-feira. Vão ser 46 dias seguidos de programação, até o dia 18 de setembro. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 10 mil pessoas passem pelo local diariamente. Quem passar pelos armazéns localizados na Praça Mauá, no centro do Rio, não vai só assistir, mas também encontrar espaços de interação. O estande do Banco do Brasil, aqui no Armazém 2, na Casa Brasil, traz uma série de oportunidades de interação. Uma delas é essa aqui, ó. Vou tentar fazer um gol no handball, acertando o alvo. A Casa Brasil começa a funcionar para o público na sexta-feira, dia 5, e vai até o dia 18 de setembro, ininterruptamente, das 10 da manhã às 8 da noite. O resultado vai sair agora, olha. Eu acertei, fiz o gol e você também pode tentar. O governo federal investiu 23 milhões e meio de reais no espaço, dinheiro que deve retornar ao país na forma de investimentos estrangeiros. A Casa Brasil é o espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na Casa, o turista nacional, como o internacional, assim como os moradores da cidade do Rio de Janeiro, poderão vivenciar e experimentar de forma viva e interativa aspectos culturais, toda a nossa riqueza cultural, a diversidade turística dos nossos destinos, eles estarão presentes aqui, vivenciar modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas e encontrar um grande palco de negócios. Enquanto a casa não abre, fica a expectativa para conhecer o lugar e viver a experiência olímpica. A gente vai visitar, vai trazer o pessoal do trabalho para conhecer também e mobilizar o pessoal. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.